E hoje a PRF lança a oitava edição da campanha Policiais contra o Câncer Infantil. Isso em parceria com o Hospital Araújo Jorge e também com o apoio de outras forças de segurança, além da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Goiânia. Deixa eu chamar a Patrícia, porque essa campanha é linda, né Patrícia? É uma campanha que incentiva, inclusive, todo mundo a doar sangue. Exatamente, uma campanha que já vem há alguns anos, né? E busca isso, incentivar a doação de sangue. A gente está aqui em frente ao banco de sangue do Hospital Araújo Jorge, que já está bastante movimentado, viu? Ao todo são 15 órgãos ligados à força de segurança que fazem parte dessa operação, digamos assim, do bem hoje. Quem vai falar pra gente os detalhes, né? Aqui é o Tiago Queiroz, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás. Bom dia pro senhor. Fala pra gente da importância da realização e do abraço dado por todos esses órgãos envolvidos. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. É muito importante, é uma grande corrente do bem, é um trabalho belíssimo, importante. E a Polícia Rodoviária Federal tem o orgulho de capitanear o abraço dessas forças ao banco de sangue, às crianças no tratamento com câncer e suas famílias. Aqui é o local que a gente bebe diretamente da fonte da fé, da esperança, do amor, da resiliência pura das crianças. E pra nós é um orgulho poder ajudar. Hoje é o lançamento, mas a campanha se estende por todo o restante do mês. Sim, a campanha se estende ao longo de todo o mês, até o dia 23 de novembro, que é o dia mais importante da campanha. E nesse período, nós pedimos a todos que estejam de coração aberto, venham ajudar e a PRF vai canalizar essa ajuda. Vocês podem doar remédios para o tratamento das crianças, que ajuda a amenizar os colaterais. Podem doar sangue, as plaquetas são tão importantes para recompor o organismo das crianças em tratamento quimioterápico. Podem doar diretamente na conta do hospital recursos financeiros, que vai ajudar o hospital a adquirir aparelhos menos invasivos no tratamento das crianças. Colchões anti-escaras para dar mais conforto para as crianças. Enfim, vamos todos abraçar essa grande campanha para ajudar as famílias e as crianças, que são nossos pequenos heróis. É uma campanha que começou há alguns anos apenas com a PRF e outras forças de segurança e cada ano que passa vem ganhando mais adeptos. Mostra como é importante abraçar essa causa, não só as forças de segurança, mas qualquer pessoa da comunidade. Exatamente. Essa campanha nasceu em Goiás, já se espalhou por todo o país, mais de 35 municípios em todo o país fazem essa campanha. E esse ano nós temos aqui a felicidade de ter todos esses companheiros da segurança pública, todos os órgãos da segurança pública e alguns outros órgãos, como os Correios, FGR, Marinha, Exército. Todo mundo abraçando a PRF e abraçando o hospital Araújo Jorge no tratamento da pediatria oncológica. Muito obrigada pelas informações. Nayara, fica o convite para todo mundo que puder doar sangue, para comparecer aqui no Banco de Sangue Araújo Jorge. Hoje um dia especial, onde essas forças de segurança estão dando pontapé nessa campanha que se estende até o dia 23 de novembro, que é o dia do doador de sangue. Mas a doação é importante durante todo o ano, Nayara. Então, se você pode ser doador, não custa nada, vem aqui, tira um tempinho, é rápida, é indolor. Eu sou doadora de sangue já há muito tempo e a sensação de poder ajudar o próximo ali, essa não tem preço, Nayara. Não tem preço mesmo, viu, Patrícia? Também sou doadora. É tão bom você saber que pode ajudar, né? O ato de doar, ele é solidário, é um ato de amor e a gente também um dia pode precisar. Então, se você pode, se você se encaixa nos requisitos, vai lá, faz a sua parte. Patrícia, obrigada, parabéns ali, a ação das forças policiais da PRF, de todo mundo envolvido nessa linda campanha.